Nissan Frontier 2023 com a instalação do Santo Antônio original da Keco, modelo K3 preto. Esse Santo Antônio que nesse caso especificamente foi instalado na capota elétrica, mas que também pode ser instalado normalmente com a capota de lona. O Santo Antônio extremamente esportivo, robusto, com 3 anos de garantia. Toda a qualidade Keco acessórios empregada na produção desse acessório conta ali também com a barra para proteção do vidro traseiro, um Santo Antônio completo. Auto 330 acessórios, tudo para sua Frontier, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo.